Fala meus faixas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse episódio do Black Belt Podcast, um podcast do Grupo Aliança. Esse episódio de hoje, mais esse capítulo aqui, está sendo patrocinado pelo Tedunits, aqui ó, do nosso amigo Tiago Carvalho e do maior vendedor de carros do Brasil, Tiago Tecar, não é isso? E hoje, deixa eu só dar uma mostradinha para vocês que está gostoso demais, daqui a pouco já era isso aqui, olha isso aqui irmão, olha isso aqui, está maluco, está lindo demais. E hoje, a gente está aqui com um cara que eu sempre, nossa, o cara é muito brabo, muito brabo, é o pai da Helena e da Clara, o marido da Leda, fundador, proprietário e CEO da DFT Logística, e mais conhecido lá em casa, sabe como? O Michael Kyle Brasileiro. Para quem não assistiu, eu patroei as crianças, está aqui meu amigo Diogo Freire. Obrigado. Cara, muito obrigado pela moral estar aí, estou muito feliz de receber você, a gente já trocou umas ideias aqui agora há pouco, e hoje vai ser demais, cara. Obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui, fico muito feliz aí, lisonjeado por essa oportunidade aí junto, né? Pai da Helena, a Helena é uma criança super amorosa, né? A Clara é a criança mais, vocês falaram agora há pouco, né? Que a Clara, ela parece muito comigo de fisionomia, né? Parece pra caramba. Mas o perfil também, cara, é a mesma coisa. Da hora, cara. E esposo da Leda, a Leda é uma, Leda eu digo sempre que é uma benção na minha vida, né? Que aí a Leda a gente tem a mesma sinergia, assim, sabe? Pra trabalhar, pra fazer, e quando a gente começou a namorar, uma das coisas que a gente conversou, né? É que nós dois não tínhamos uma família ali estruturada, a gente queria criar uma família, queria construir uma família. E a Leda, então, eu digo pra ela que ela embarcou em todos os meus projetos. Pô, top demais, cara. Já comprou junto. Já comprou junto. E, cara, só pra gente começar, assim, pra situar a galera aí. Quem é o Diogo? Onde que o Diogo começou ali? Como é que foi ali os primeiros anos da tua vida, tua adolescência ali? E mais, tem uma pergunta que eu tava discutindo com o Henrique. Você era um playboyzão ou você era o... O que a gente usou? O Vida Louca. Era o Vida Louca. Qual era o perfil? Como é que era o teu perfil? Cara, o Diogo, meu. Diogo, filho de um homem caminhoneiro. Um homem que eu herdei essa profissão dele. Um homem muito trabalhador. Porém, meu pai é um cara que não tinha estrutura familiar, né? E a minha mãe, eu não tenho... Minha mãe biológica, eu não tenho contato desde muito novo. E o meu pai sempre ensinou o valor do trabalho. Sempre ensinou o valor do trabalho. Porém, ali na adolescência e tal, né? Os pais se separaram. Eu morei com meu pai um tempo. E aí, eu não tinha muito resultado na escola. Não conseguia, não avançava. Mas também eu não tinha ninguém pra acompanhar na escola, né? Eu mesmo pegava minhas provas. Ninguém ia na minha reunião de pais, né? Então, eu não tive muita oportunidade de estudo. Quando eu tomei essa decisão, eu falei, pô, se eu não estudar, eu preciso trabalhar muito. Se eu decidi que... Se eu preciso for eu derrubar uma ponte no peito, eu vou derrubar. Porque já que eu perdi uma ferramenta, né? Que é o estudo. E aí, se eu não for muito trabalhador, o negócio não vai rolar. E assim foi. E eu tinha 17 anos, eu tinha uma moto. Eu entregava jornal de manhã, marmita na hora do almoço e pizza à noite. E aí, depois eu consegui um emprego de office boy. Trabalhei de office boy. Trabalhei com a minha tia um tempo. E com 18 anos, eu comecei com um caminhão. 18 pra 19 anos, eu comecei com um caminhão. Um caminhão 13, 13? 72. Imagina. Que ano que vocês nasceram, né? O caminho veio quase 20 anos. 20 anos, 20 anos mais velho que a gente. Você imagina, né? Só que tudo foi em uma escola, né? Inclusive, o lance de que, como eu não tive estrutura familiar, muito tempo eu morei com um, morava com outro. E aí, puxa, as pessoas acho que nem acreditavam muito em mim, né? Falava, isso aí vai ser bandido. E eu ainda morava na feriferia, né? Morava ali na... Qual que era a sua quebrada lá? Paquetá. Paquetá. Onde ele é? Pirituba. Pirituba, mano. Eu morei um tempo. Zona Norte, né? Morei um tempo, né? Na periferia. Só que eu não queria aquela vida, né? Eu sempre tive o desejo de falar, poxa, eu posso mais, né? E foi bom morar com essa... Em alguns momentos com vários familiares, porque eu consegui pegar a instrução, um pouco de canal. O que que eu consegui pegar de bom de cada momento ali da minha vida? E isso eu consegui me construir também, né? E aí comprei esse caminhão e fui pra frente. Aí fui trabalhando e tal. O caminhão era bem novo, assim, né? Conforme eu já falei, o ano, ele chovia. Eu tinha que tirar a roupa, porque molhava. Andava de capa dentro do caminhão? Tinha que tirar a roupa, porque molhava, assim. E só que uma das coisas que eu sempre, sempre, sempre cultivei foi ser cuidadoso. Ser, além de ser trabalhador, mas ser cuidadoso, ser responsável, né? O caminhão, a roda era tão enferrujada, que era tão velha, que a roda tinha ferrugem. Então, o que que eu fazia? Eu comprava um desengripante, né? De baixa qualidade. Passava ali na roda, pra que aquele ferrugem não ficasse visível. Ficasse só a cor do ferro. Hoje, né? A gente é conhecido aí pelos caminhões andarem na rua limpos. É, você sempre fala isso. O caminhão que não sai de lá sem o pretinho. Pois é, então. Não sai. Não é que é limpo. É um caminhão que ele tá mais limpo do que os carros. É. Pretinho, caminhão. Ele não pode sair da garagem. Dia de chuva, o caminhão tá limpo. Tipo, é impressionante. Não, é. Isso criou uma característica aí nossa, né? E eu mesmo esse caminhão. Eu já limpava, eu polia, passava um pretinho. E acho que por essa tratativa, as pessoas começaram a dar crédito, né? Falaram, pô, caramba, né? O cara tá fazendo certinho ali, vamos dar uma oportunidade. E aí, assim foi. Consegui um cliente, consegui outro. E aí, as coisas foram melhorando, né? O caminhão também, eu comecei a dar uma melhorada. Porém, eu sofri um acidente de moto, né? Sofri um acidente de moto. Bati uma moto aí com uma velocidade razoável. Porque o caminhão me trouxe a possibilidade rápida de começar a ganhar um dinheiro. Mas, cara, deixa eu só te interromper só um pouquinho. Só pra gente entender a linha do tempo do negócio. Você nasceu, então, lá na Quebrada, lá em Pirituba. Você nasceu numa família desestruturada, certo? Daí, você teve a oportunidade, através do seu trampo com a moto, com a motinho, de comprar um caminhão. Sim, sim. Eu acho que tem até um adendo antes, que foi que você saiu também de casa, né? Novo. Sim, sim, saiu de casa novo, saiu de casa novo. Por causa do ambiente. O meu pai é um homem muito bom, mas um homem duro, né? E aí, eu também não era um... Eu não tinha lá... E aí, eu acabei saindo de casa. E eu digo ainda que foi a melhor coisa, né? Foi bom meu pai ter feito dessa maneira. Ele me ensinou a ser homem, né? Se não fosse isso, talvez não... Estaria lá até hoje. Com quantos anos você saiu de casa? Com 17, 18 anos. Novinho, novinho, legal. Mas então, saiu, beleza. Começou a trabalhar com caminhão e começou a dar certo. E começou a dar certo. Por causa de como você encarava o negócio. Mesmo você tendo algo que... Você falou aí que era um caminhão velhinho, mas você cuidava dele e você foi pra cima. Sim, sim. E aí, as pessoas começaram a dar crédito e eu comecei a ter resultado disso, né? Começou a ter trabalho transportando. E aí, cara, comecei a ganhar uma graninha. Gostava muito de moto. Comprei uma moto. E aí, gostava... Sofri um acidente com essa moto. Como é que foi isso? Você pode falar? Cara, eu era... Era semifinal da Libertadores do Corinthians no dia. E aí, eu tava... Era um domingo. Tava indo almoçar com a moto. E aí, bati. O acidente até hoje, assim, é algo que eu tento ficar buscando explicação, sabe? Foi muito rápido. Foi de uma maneira muito... Que não aconteceria, assim. Parece que era pra acontecer dessa maneira mesmo. Eu tenho o sentimento que... Você caiu da moto ou você bateu em alguém? Eu bati num carro. Você bateu num carro. E ali, naquele momento, eu... Logo que o acidente aconteceu, a minha perna tava aqui, do lado do meu corpo, assim. Caramba, ó. Ô, louco. Minha perna direita tá lá do meu corpo, assim. E aí, eu mesmo puxei a perna pra baixo. Nossa. Foi muito grave, hein? Mas... O mesmo acidente que me levou a... Teve... Teve... Teve muito aprendizado. Ninguém passa por uma situação dessa. Ninguém toma um tapa tão forte desse da vida e não aprende algo. Eu digo que vinho não vira água. Nenhum momento da vida você... Vinho não vira água. Mas você aprimora, né? É como... Todas as pedras preciosas que elas passam por um processo, elas passam por fogo, por polimento. Elas passam por atrito. Eu precisava passar por isso. Eu sinto isso, que isso fazia parte da minha jornada. Você tava vindo numa... Você tava vindo numa pegada, assim, de muita ascensão. Tava muito orgulhoso das suas conquistas, tudo isso. Ou você tava nessa linha já de boa e aconteceu esse problema? É, eu vinha na... Mais orgulhoso, mais vaidoso. Até conto uma coisa que talvez... Eu nem ia contar isso, mas vou abrir com vocês, né? Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei... Um dinheiro, assim... Pouco expressivo. Eu pedi pro homem que ia me pagar, trazer tudo em dinheiro. Tudo em notas vivas. E eu sabia que ele conseguia ali, né? Eu fui... Tinha uma motinha. Eu fui buscar o dinheiro que a motinha. Coloquei ele na mochila. E aí eu cheguei em casa. Eu lembro que eu tirei o dinheiro da mochila. E eu faz... Eu pegava o dinheiro, assim, né? E eu vislumbrava ele mesmo, né? Cheguei até a jogar pro alto, assim. Uma coisa bem feia, né? E hoje eu olho e vejo que naquele momento o meu Deus era o dinheiro. O meu Senhor era o dinheiro. Eu sei que... Eu sei que aquele agir não é a vontade do Senhor. Nós todos somos membros aqui da igreja. E eu sei que aquilo não era o que o Senhor queria de mim. Então, talvez por isso que me aconteceu essa experiência. Eu sinto que eu tava muito vaidoso, orgulhoso. Cara, muito doido isso. Eu queria trazer... Entender bem essa jornada, né? Quando você fez 17 pra 18 anos, você foi morar sozinho. Aí você comprou uma moto. Você já trabalhava? Tipo, conta pra gente. Como você comprou essas coisinhas? Como você começou isso? E por que você começou a correr sozinho? Ou você já trabalhou pra alguém? Prestou um serviço? Como que era o Diogo dos 17 pra 18 ali? Como que você chegou a comprar esses negocinhos? Eu sempre fui um cara de negócio, né? Eu pegava uma motinha aqui de leilão. Aí eu... E é o Dante, é. Começou. Fazia... Pode pegar, cara. Pode pegar que os caras estão caprichando no negócio. Deixa eu dar uma namoradinha nele aqui. Olha aí. Tá bonito, hein, meu? Tá doido. E aí eu sempre fui um cara de fazer negócio, né? Eu pegava uma moto aqui de leilão, vendia. Vendia pro outro parcelado e aí vendia pro mais caro. Famoso roleiro. É, pra você ter ideia, eu tenho uma moto até hoje no meu nome. A financeira lá da empresa tá me apertando lá porque tá com problema na minha CNH. Tá chegando multa? Não, cara, essa moto foi pra leilão, eu nem sei quanto... Um ACG lá, um moto... Bom, enfim, até hoje tá me dando dor de cabeça, mas... E aí eu entregava pizza e tal. E eu descobri, eu descobri, eu comecei a empreender já entregando pizza. Eu entregava pizza num bairro próximo à Lapa. A Lapa, ela tem como característica um pessoal mais de uma terceira idade, um pessoal com a idade um pouco mais avançada, é um pessoal que já tá mais estabelecido. E aí o que que acontecia muitas vezes? O condomínio às vezes não deixava a gente entrar por alguma questão, enfim. E aí eu tentava fazer o melhor que eu podia ali, né? Eu tentava convencer de levar a pizza e aí eu fazia amizade com os próprios porteiros e eles começaram a pegar confiança pra eu ir levar a pizza lá. E aí, quando o cara fazia o pedido, ele dizia, olha, pede pro motoboy Diogo trazer. Tá louco. Então, e pra você ter ideia, eu cheguei a ganhar caixinha em cheque. Juro, caixinha em cheque. Que da hora. Verdade, o cara fazia um cheque lá de 20 reais. Que da hora. E aí eu comecei a descobrir que a caixinha era mais interessante do que a... Porque eu ganhava um real, uns 50 por entrega. A caixinha, às vezes eu ganhava 20, ou 50, ou 10 reais. Era o valor de várias entregas. Várias entregas. Várias entregas arrematadas ali. Eu comecei a descobrir que era mais vantajoso e eu fazia um bom atendimento. Sim. Certo? Então, dentro ali do meu quadrado, eu comecei a empreender. Acontecia da... Às vezes você chegava com a pizza, a pessoa falou, puxa, esqueci de pedir o refrigerante. Não por isso, eu vou buscar. Me dá o dinheiro que eu vou lá buscar. E aí eu ia buscar. O refrigerante eu gastava uns 5 reais. Quando chegava, o cara ia dar uma caixinha de 10. Não é para pagar o refrigerante, mas é pela vontade que eu tive. E aí, dentro desse campo, eu comecei a descobrir como empreender. Então, se eu fizer mais do que está sendo pedido, eu vou ter mais também. Eu vou ser recompensado melhor. E aí, isso foi. E assim foi. E aí, o negócio de entregar começou a virar raiz para mim. Eu fiquei raiz naquele negócio. Então, entregava jornal de manhã. Tem uma outra história também com o japonesinho. Ele acordava cedo e entregava jornal ali no bairro. E aí, ele acordava muito cedo. Então, o que acontece? Ele não gostava que o jornal estivesse no chão. Porque o sereno molhava o próprio saco. Jornaleiro, jornaleiro. De ir na porta, entregar. É, você tinha um bag. Que ficava carregado. Já vi isso. Na moto. E aí, você vai puxando. Só que ele não gostava que molhava. Então, o que eu fazia? Eu chegava e chamava ele. E aí, normalmente, final de mês, ele dava 50, 100 reais. Hoje, nem sei se existe ainda assinatura para jornal. Acho que existe. Existe? Acho que existe. Mas, veja só. Eu comecei a fazer daquilo um negócio. Então, pensa. Se a minha rentabilidade com o trabalho era mil reais, com o caixinho era mais mil. Ou, às vezes, até mais que mil. E aí, eu comecei a entender que, puxa, faço mais, recebo por mais. Lei do plantio e colheito. Legal. Diogo, olha que louco. Se você trouxer um... Cada detalhezinho das coisas que acontecem na nossa vida, elas levam para que a gente faça algumas coisas. Se você não tivesse saído da sua casa tão cedo, normalmente, você não precisaria trabalhar. Se você não trabalhasse entregando... E, pelo que eu entendi, você entregava jornal super cedo e entregava pizza até bem tarde. Sim. Trabalhava, tipo, 20 horas por dia. Você começou a acordar às quatro? Foi, foi. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Sempre cedo de horário, né? Não só cedo na idade. Horário também. Legal. E aí... Só que trabalhar durante a moto, o período inteiro, estava perigoso, né? E aí, eu consegui trabalhar numa agência. Trabalhei um tempo com um parente meu, com meus tios. Foram boas pessoas para mim também. E aí, depois, trabalhei numa outra agência de propaganda. O que que é? Com a moto na agência? Não, eu fazia os trabalhos da agência, né? Interno, no computador. Mas eu não larguei meu trabalho com a moto, né? Continuava ainda entregando pizza e tal. Mas virou uma renda extra isso. O lance de ficar com a moto o dia todo, eu estava ficando com medo, estava pelo perigo de acidente e tal, exposição. E aí, consegui esse emprego fixo, então, eu fiquei um pouquinho no emprego fixo. Mas também fiquei por pouco tempo, né? Eu descobri esse lance do empreendedorismo, mesmo sem saber que era empreendedorismo, né? Hoje, eu sei que é... Enfim. Mas eu, naquela época, eu via que eu tinha condição de fazer mais, né? E aí, quando deu as minhas primeiras férias aí nessa agência, eu já saí. E aí, quando eu voltei das férias, já voltei com o caminhão comprado. Eu falei, eu vou desfazer de tudo, desfazer de moto, desfazer do meu emprego, desfazer de tudo. E vou só focar no caminhão. Legal. E aí? Tem uma coisa. Pô, quando eu tinha 17 anos, velho, eu não tinha dinheiro pra nada. Pra nada. Trabalhava também. E você lembra que a gente trabalhava até no mesmo lugar. E, velho, não sobrava dinheiro. Se eu tivesse um amigo com 17, 18 anos, tivesse uma moto, velho, é o rico do grupo. Sim. Se você tinha, tipo, uma habilidade, ou você era aquele que sentava no cofrinho, guardava o dinheiro. Por quê? Porque você comprou a moto. Aí você teve o trabalho e, logo em seguida, você comprou um caminhão. Mesmo que seja um caminhão velhinho, cara, você fez aquisições. Você pagava na pedalada, você economizava esse dinheiro. O que o Diogo, depois da adolescência, como que administrava isso? Como você conseguia comprar isso? Cara, eu sempre fui um cara econômico, né? Sempre fui um cara econômico. Sempre, assim, muito econômico. Eu guardava, assim, moedas mesmo. Sempre fui um cara econômico. Cara sempre dando cofre. Muito econômico. E aí eu consegui, comecei a juntar um dinheirinho, né? Quando foi pra comprar esse pé no caminhão, meu pai ajudou com uma parte. Meu pai me ajudou com uma parte e aí eu paguei ele depois parcelado e tal. Mas ele me ajudou. Mas eu sempre fui o cara de juntar moeda a moeda mesmo, assim. De um ponto de, às vezes, eu estar trabalhando na rua. Hoje o hot dog é caro, né? Hoje é caro, né? Sei lá, 10 reais. Mas há um tempo atrás era 1 real, 1,50. E eu comia às vezes... Comida de quem trampava na rua, né? Comia um hot dog e tinha um bradesco até, que era muito um bradesco que era a minha raiz. Ele sempre passava por ali, na Francisco Morato. Esquina com o metrô da linha amarela ali. E passava lá e depositava moeda, né? Porque eu aceitava moeda. Hoje não aceita mais, né? Depósito de moeda. E aí eu... Meu, virou minha rotina. Eu ia lá e depositava mesmo. Sobrava, sei lá, 5, 10 reais naquele dia. Eu depositava. E esse dinheiro, moeda a moeda, me deu a possibilidade de depois começar... Essas negociações começarem a ser uma motinha de leilão, né? E aí foi. É um carro que não dava ré. E aí... Por aí vai. Legal, cara. E até que eu cheguei ao primeiro caminhão, né? O primeiro caminhão não tinha todo o dinheiro. Meu pai me ajudou a comprar o primeiro caminhão. Top. Olha, me diz uma coisa. A gente chegou... A gente entendeu aí a... Onde você adquiriu esse... Esse desejo, né? De conseguir sempre mais e tudo mais. Daí chegou e aconteceu o que aconteceu. O teu acidente. Quando isso aconteceu, você já era um cara... Porque você é um cara temente a Deus. Você já era um cara temente a Deus e você... Ficou praguejando o que aconteceu, sabe? Tipo, nossa, por que aconteceu isso comigo? Eu tava dando tudo certo. Tava tudo encaminhado aqui, as minhas coisas. Conseguindo tudo. Você praguejou. Qual foi a tua atitude frente a isso? Porque até onde eu sei, até onde você já me contou, você ficou bem ruim. Você ficou por bastante tempo acamado, foi isso? Foi, dois anos. Dois anos acamado. Como é que ficou, cara, a tua cabeça? Porque assim, você falando disso pra mim, eu vejo que você... Claro, você teve ajuda de algumas pessoas e tudo mais, mas... Pô, é uma parada muito pesada, né? Porque imagina você ficar dois anos numa cama, mano. E lembrando, né? O Diogo, quando aconteceu o acidente, você tinha 25, 24, 25 anos. Isso. 24, 25 anos. Você tava começando a acender e sozinho. Tudo que você ganhava era seu. Isso. Você tava pirando naquilo, curtindo. Provavelmente você tinha aquela tua época. Eu tava juntando pra comprar, eu tava buscando outro caminhão. Um segundo caminhão. Tipo, você tava surfando o começo da sua onda já. E aí chega e você toma numa cacetada literalmente. Como é que foi pra cabeça isso? Como é que você trabalhou isso na sua mente? Como você geriu essa crise da sua vida? É, o acidente aconteceu exatamente nisso, né? Num período que eu estava começando uma ascendência. Quando aconteceu o acidente, eu falei, puxa, eu vou sair daqui rápido. Rápido, isso aqui tudo vai ser resolvido. Primeiro eu fiquei 15 dias em coma. Desses 15 dias, 5 dias eu fiquei entre a vida e a morte. Eu tive parada cardíaca. Cara, tive uma parada cardíaca que o médico chamou meu pai, né? E aí ele falou, olha pai, vamos lá pra você poder vê-lo e tal. Meu pai falou, nesse caminho onde meu pai tava indo com o médico até a sala onde eu estava. Meu pai falou pro médico, olha, se ele perder a perna, né? A gente dá um jeito, a gente compra uma, põe uma perna, uma prótese, né? Compra uma prótese e tal. E aí o médico falou, pai, eu tô tentando ver se eu consigo segurar a vida dele. E aí, meu, aí meu pai sentiu, eu falei, puxa, agora o negócio ficou sério. Eu nunca vitimizo muito minhas coisas assim, sabe? Eu sempre entendo pelo lado bom. E tudo isso que aconteceu foi pra me construir, né? Aí melhorei. Melhorei da... Saí daquele estado ali entre vida e morte. Aí a médica, olha, eu acho que ele teve uma parada cardíaca de 4 minutos. Parada cardíaca de 4 minutos. Com 4 minutos mortos. Provavelmente ele, os olhos, não enxerga, compromete a visão. Putz. E aí... Hum, né? Bom. Conforme eu falei, parece que tudo tava no meu plano, né? Eu fiquei 15 dias na UTI. Quando eu fui melhorando da UTI, eu tinha os braços amarrados no corpo, né? Porque quebrou os dois braços e as duas pernas. Uma perna não quebrou, mas precisou fazer uma cirurgia em uma das pernas. E aí... É... A perna... Tinha ferro nas duas pernas e tal. E aí... 15 dias da UTI, eu fui pro quarto. Aquele momento ali, difícil e tal. Eu no quarto, tava eu e a minha mãe que me criou, né? E aí, ela me acompanhou durante todo o acidente. Todo, todo, todo o período. Ela... A bitcoins da vida dela pra cuidar de mim mesma, né? Foi sua parceira lá. Total, total. Sou muito grato a ela. E aí... É... Eu lá, né? No hospital. Entrou um homem no meu quarto. E aí o cara entrou. Eu sentia uma dor de tomar morfina, assim, de 4 em 4 horas, sabe? Era... Pesado, era pesado. Não, total. E aí... Esse homem colocou a mão no meu ombro. Ficou com a mão no meu ombro, assim, uns... Sei lá, uns 15 segundos, né? Mas pra você que tá naquela situação, olhando pro homem aqui... Nunca viu. Nunca viu o cara. Meu, durou a eternidade, né? Ele virou pra mim e falou, olha, minha filha. Eu acredito que o senhor te ama muito pra poder ter preservado sua vida. Aí eu, muito ignorante, né? Eu falei nada, né? Mas pensei comigo. Eu falei, cara... Cara, eu ia falar isso aí pra todo mundo. Aí ele falou, olha, esse homem... Ele falou, olha, esse homem falou... Deus tem um plano muito bom na sua vida. E aí, cara, eu... Confesso pra vocês que eu desprezei. Não dei muita importância, né? O que ele falou. E esse homem foi embora. E aí, veio todo o período. 18 cirurgias. 18 cirurgias. 3 meses. Na primeira internação, 2 meses e meio. Você ficou com aquelas gaiolas, assim? Fiquei. Quebrou muito. Quebrou muito. Fiquei com as gaiolas. Aí, peguei uma bactéria muito forte. E aí, tava começando a melhorar um pouco. Os braços já tavam soltos. Já com um ano, mais ou menos, os braços já movimentavam os braços. Nossa, calma aí. Um ano, você ficou quase um ano, você ficou com os braços presos, assim, no corpo? É. O braço depois soltou, mas o movimento não vinha. Essa mão, pra você ter ideia, ela encostava aqui, assim. Não tinha movimento. Então, você não fazia nada sozinho, né? Nada. Não conseguia fazer nada sozinho. Tinha que amarrar uma colher. Só que eu não entregava, né? Eu tinha que amarrar uma... Meu pai, minha mãe, né? Amarrava uma colher aqui. E aí, eu ia comendo dessa maneira. E o movimento foi estimulando a recuperação. É. Por querer fazer sozinho mesmo. Enfrentar o negócio. E aí, passado aquele tempo, que soltou os braços e tal, tava começando a dar melhorado, só tinha gaiola na perna, peguei uma bactéria. Aí, o médico chegou e falou, olha, essa bactéria é muito grave e ela tem pessoas que vai habitar com 15 dias. Mais uma paulada, né? Aí, volta pro hospital e abre a perna e faz lavagem. E aí, não tinha que tomar um medicamento X. E aí, conseguia minha prima, minha tia, todo mundo atrás e a minha mãe, todo mundo conseguiram esse remédio aí no hospital das clínicas pra combater essa bactéria. Aí, foi, aplicou e tal certinho, recuperou. Fiquei mais um ano ainda com as gaiolas no pé, na perna, fazendo fisioterapia. A fisioterapeuta tinha que ir em casa, né? Lá, fazia fisioterapia. E o que é mais curioso dessa situação é que eu fiquei exatamente dois anos na minha recuperação. E aí, nós aqui somos membros da Igreja de Jesus Cristo, nos últimos dias, existe o jovem, o homem, ele faz uma missão de tempo integral, que ela tem um período de duração de quanto tempo? Dois aninhos. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Que feliz é hoje o jovem que ele tem a oportunidade de ir pra missão. Ele vai e aprende por amor. Eu aprendi pela dor. Eu sempre falo, pra quem não sabe, são os meninos que você vê na rua, camisa branca, com a plaquinha no peito. São os missionários da Igreja de Jesus Cristo. Eles estão fazendo um trabalho voluntário lá. É, um trabalho voluntário de dois anos, tudo mais. Ele vai voluntariamente. É, voluntariamente. O Diogo teve que ficar lá dois anos e você associa isso. Ah, é, sabe? Nessa época você não estava muito ligado nas coisas de Deus, você levou esse baque aí. Então, você entende que eu não estava, você falou tudo, eu não estava ligado nas coisas de Deus, né? Entendi. Então, eu contei lá que eu estava com apego ao dinheiro. Sim, adorando dinheiro. Contei pra você que eu não estava sendo fiel, né? Ali é o evangelho. E aí, enfim. Aí aconteceu tudo isso. E no final desses dois anos, detalhe, eu tinha uma namorada, né? No começo desse... E aí, logo que aconteceu o acidente, ela me separou de mim, tá? E a mãe dela falou pra minha mãe, né? Falou assim, olha, melhor de se separarem porque ele não é um homem pra minha filha, né? E eu sou muito grato por a mãe dela ter tido uma visão tão boa, né? A mãe da Leda? Não, a mãe dessa minha namorada. A Leda é minha esposa até hoje, né? Tá, achei que já era... Você não conheceu a Leda nessa época? Não, não conhecia ainda a Leda. Essa tinha uma namorada... Eu tinha 26, 27. É, por aí, né? É, por aí, né? Pelas contas. E aí, a mãe dela falou, olha, não, ele não é homem pra minha filha, né? E aí, eu sou muito grato, né? Por isso aí, realmente, talvez eu não... E ela me largou mesmo, assim. Eu não consegui arrumar o travesseiro, né? Sozinha, os braços estavam amarrados. E aí, um dia lá, eu falei, olha, se eu tivesse sendo um peso pra você, você... Pode ir. É. E ela nem... Eu só escutei o barulho do portão, né? Pode ser. Ó, mas diz uma coisa. Você não comentou, eu acho, essa parte. Como ficou a cabeça nesse período aí? Foi bem difícil. Eu tive uma... Tive uma depressão bem forte. Foi bem difícil. Preciso tratar isso também. Preciso tratar. Preciso tratar. Eu confesso pra vocês que... Eu cheguei a pedir ao Senhor que eu não... Que eu me levasse daqui. A dor era... A dor física era muito forte. A mental era muito pesada. Eu cheguei a pedir muitas vezes. Não são poucos os dias que eu peço perdão ao Senhor, Porque eu perdi muitas vezes pra ir embora. Muitas, muitas vezes pra ir embora. Eu não... Aquilo tava... Tava muito pesado. É, imagino. Mas... Eu só imagino. Mas foi bom. Foi bom. O que que esse período te ensinou, então? Eu digo que isso foi um período de preparação. E o Senhor, ele nem... Eu digo que o Senhor foi tão bom comigo, Que ele nem deixou esperar muito. Eu ainda tava de muleta. Eu conheci a Leda. A Leda é uma bênção na minha vida, né? Eu sou muito grato por ela ser minha esposa. Por a gente ter... Compartilhar a vida. Logo eu conheci a Leda. Passou... Eu tava conhecendo a Leda, Tudo ao mesmo tempo. Tava conhecendo a Leda. Eu tive uma oportunidade de trabalho. Eu de muleta comprei um caminhãozinho. Assim... O trabalho ele sempre... O darado do caminhão. O darado do caminhão. O trabalho sempre foi o meu DNA ali, né? E comprei um caminhão. Caminhão pequenininho. Os caminhões que acessam o centro, né? É o vermelhinho? Vermelhinho. Legal. O Iveco. Isso mesmo. E aí, cara, eu falei... Puxa... Eu fui... A minha prima me indicou pra um rapaz. Dois irmãos com uma rede de farmácia. Pra eu ir lá. E eu fui. E comecei a trabalhar. E aí volta o valor do trabalho. Eu tinha vários caminhões que carregavam lá. Eu ia lá de muletinha. Levava um ajudante. Você tava dirigindo? Eu dirigia já. E aí... Esses dois irmãos... Eles eram bem envolvidos na operação ali. E aí, cara, tinha várias... Várias coisas que não aconteciam. E aí eu queria fazer. Se quisesse que carregasse de noite, eu carregava. Se quisesse que não escolhia carga. E eu trabalhei uns 15 dias só com eles. E eles me chamaram. Falou, poxa... Você quer trabalhar aqui com a gente? Quer ficar fixo? Eu falei, não quero. Eles são... Os dois são mineiros. Duas pessoas super simples. Quero, claro. Tudo que eu quero. Falta eu falar, né? E aí... Eles falaram, olha... Então tá bom. Então você vai ficar com a gente. Mas eu quero que você cuide de toda a logística. Ô, louco. Eu falei, não, eu não tenho como. Não tenho como. E aí um deles vira e falou, ué... E se eu comprar o caminhão... Rapaz, eu sou muito grato. Essa família, né? Essa empresa. Eu falei, bom, se você comprar o caminhão, não tem o que fazer. Duas pessoas super simples mesmo. Simples. Eles compraram um caminhão. Compraram mais dois caminhões pra mim. Pra eu pagar pra eles lá. Tudo bem. Eles tiveram rentabilidade por eu prestar um serviço bom. Bem abaixo do mercado. Mas eles confiaram em mim, cara. Eles confiaram. Pessoa que confiou em você, você tem que agradecer até o último dia. E aí... Puxa, comecei a trabalhar. Olha, cuidei, peguei toda a logística ali pra mim. E aí comecei a trabalhar. E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E trabalhava sábado. Só não trabalhava o domingo. O domingo... E, cara, eles começaram a ficar muito contentes com o meu trabalho. Porém, com 30 dias exatos de trabalho, roubaram um caminhão carregado. Outros... Com quase um milhão de reais de mercadoria. Era farmacêutico, né? Você falou? E aí, meu... Você imagina. Cara, roubaram um caminhão no sábado de manhã. E eu fiquei sem dormir. Sábado, domingo e segunda. E procurando, e indo atrás, e vendo, assim, a chava. Nossa, uma aflição gigantesca. Não encontrei o caminhão. Na segunda-feira, fui pra empresa carregar com o que me sobrou. E eu queria achar a carga. Não tava nem preocupado com o caminhão. Porque, imagina, não tinha seguro. Não tinha seguro, não tinha rastreador, não tinha nada. Vambia muito mais. Muito mais. Na segunda-feira, eu fui trabalhar. E... Chegando lá, o diretor da empresa, na época, falou, olha... E eu não queria carregar os caminhões. Eu queria esperar... Vamos resolver. Vamos resolver. Aí, o diretor da empresa falou, olha... Carrega e tal, mas... Fim de papo aqui, né? Tava te mandando embora. É, não mandou embora porque a decisão final não era dele. Mas ele deixou claro que não dava pra seguir daquele jeito, né? Falei, bom... Se o senhor me trouxe até aqui, amigo, ele vai me levar pra frente. Se o senhor me livrou de um acidente... Você tá vivo, né? Se for do plano dele, não vai ser você. Pensei quieto, não falei nada. Mas você fica muito aflito. Na segunda-feira, os donos não apareceram. Nenhum dos dois. E aí, eu carreguei os caminhões pra fazer entrega com o que dava. Na terça-feira, eu já cheguei, já fui adiantando o serviço, esperando que um dos donos ia chegar. Não chegou. Quando eu tava terminando o carregamento, chegou... Um deles. E aí, ele já ia subindo... Ele tinha uma atratativa muito boa comigo. Ele já subindo pra sala dele. Aí eu falei, não, vem aqui, bicho, pra conversar, cara. Aí ele, ué... Conversar o quê? Limitando o cara, é bom demais. Aí eu falei assim, conversar, cara. Roubaram a carga. Tem um milhão na pista aí, né? Cara, esse cara sentou do meu lado. Ele bateu na minha perna e falou, ó... Você tá comigo? Falei, tô? Falei, então, tá bom. Você tá comigo, eu tô com você. Vamos fazer, vou te ensinar, você tem força de vontade, vou te ensinar a trabalhar. Vamos resolver. Eu falei, mas e a carga? Ué, você vai pagar? Mas daí foi desse local que você se preparou, aprendeu tudo e se planejou pra abrir a sua empresa? Foi. Eu queria falar um pouco sobre a sua empresa agora. Explica, explica basicamente, assim, rapidamente o que que ela... Como que ela começou depois desse período e o que que ela virou. Então, é que a minha empresa nasceu ali. Nasceu ali? Nasceu ali. Eles me ajudaram a montar o primeiro CNPJ. Legal. E sabe o que é mais incrível, David? Eles, em nenhum momento, tiveram nenhuma desconfiança. Nenhum momento. O sócio, o outro irmão, depois de mais dois dias, ele também veio conversar comigo. Ele falou, olha, isso acontece, a gente vai ajudar, você quer trabalhar, tem força de vontade. Eles realmente ajudaram. Eles ajudaram da abertura do CNPJ, a contratação de rastreadores naquela época, a contratação de apólices de seguro. Eles me ajudaram com os primeiros passos, né? Eles foram ali à mão mesmo, né? Foram à mão mesmo. E, claro, e aí, com isso que eles fizeram, eu tinha mais vontade de trazer resultado pra eles, né? De falar, cara, eu vou fazer aqui das tripas coração. Porque vocês fizeram pra mim, eu nunca vou conseguir retribuir. E assim foi. E eu fiquei trabalhando nessa empresa por quatro anos. Quatro anos, né? Eles me ajudaram nos primeiros passos. Só que, no momento que eu tava lá, eu não fiquei só com eles, né? Eu fui, eu consegui expandindo. Eu consegui ir comprando mais um caminhãozinho. Ah, mas, então eles te ajudaram a fazer todo o processo de abertura, tudo isso que você falou. Daí você ficou lá, prestando serviço pra eles. Sim, eu tinha uma mesinha. Embaixo, lá no porta-palette, na parte da operação, tinha uma mesinha. Legal. Colocaram lá um logotipo meu, lá na parede. Era a tua empresa. Era a minha empresa. Legal. E eu defendia lá a empresa também como minha, sabe? Era uma... Puxa, até hoje nós somos parceiraço, assim. Se eu vou lá, ó, eu preciso de uma escarpe, eu preciso de uma máquina aí. E os caras lá não sabem o que fazem, assim. A gente manteve uma boa parceria. E aí, é... E aí, só que nesse tempo que eu estava lá, eu também continuei buscando novos negócios, né? Eu fui, consegui comprar mais um caminhãozinho. E aí comprei outro, e outro. Trouxe mais clientes, né? E isso foi me projetando melhor. Foi dando mais estrutura pro meu negócio. Chegou uma época, eu não lembro a data exata. Mas chegou uma época em que a Leda é a vendedora. Minha esposa, ela é vendedora. Ela era vendedora pra uma empresa, né? E aí eu falei, pô, Leda, acho que o vendedor, o cara que é vendedor, né? E não é o vendedor, não. Ah, não deu pra nada, é vendedor. Não, porque vendedor é um cara que ele se especializa, ele busca conhecimento, ele se desenvolve, né? E a Leda, ela é esse tipo de vendedor. Então, o vendedor, que é um bom vendedor, ele vende o que tiver, ele vai especializar, vai conhecer sobre o produto e vai vender. Porque, pô, Leda, eu acho que é a hora da gente remar junto. Aí, puxa, teve pessoas que vieram contra. Putz, essa esposa junto, isso aí não vai dar certo. É um cabu, né? É, cara. Porque muitas pessoas não dão certo mesmo, né? E aí, cara, e não que não tenha desafios, tá? Não tem desafios, claro. Mas a nossa vontade ali de fazer o negócio acontecer, e uma coisa que ajuda muita gente, eu e a Leda, é só nós por nós mesmos. Então, não tem interferência de nada. Então, se a gente tiver um problema, nós mesmos temos que resolver, nós mesmos temos que fazer o negócio da sinergia, né? Então, eu falo pra ela que carreira solo é melhor. E essa mesinha lá? E aí, ela trouxe... Não, aí já era, aí a mesinha já foi. Isso aí, em quanto tempo essa mesinha virou a tua estrutura própria lá, tudo? Aí, dessa mesinha ficou uns dois ou três anos. Certo. Aí, eu fui pra um escritório, consegui montar um escritório, num centrinho comercial. Legal. Ainda pequenininho, tal. E aí, eu montei um escritório. E aí, a Leda veio comigo. Tinha uma pessoa lá que ajudava a gente, mas o escritório era bem ajeitadinho. Já tinha um pouquinho de caminhão, né? Tinha uns caminhões já grandes e tal. E aí, o negócio... E a gente foi descobrindo que, putz, calma aí. Se a gente buscar mais clientes, a gente aumenta a rentabilidade. A gente já tem uma base aqui, temos um contrato. Quando o negócio começou a caminhar, essa empresa que me ajudou na fundação rompeu o contrato comigo. Ela ainda representava muito pra mim. Representava, sei lá, 40%, sim. 40% quase do meu faturamento. Falei, puxa, meu. E agora, hein? O negócio deu uma... Só que eu nunca, nunca, nunca me vitimicei. Nunca teve mimimi. Sempre. Falei, pô, a maneira que eu aprendi foi lutando. Então, é lutando, cara. Se eu perdi esse, eu vou lutar. Eu vou buscar. Eu vou conseguir. Eu vou buscar outro caminho. E assim foi. E a Leda também é muito otimista. A Leda, nossa, a Leda é otimista de muito. A Leda é uma pessoa muito pra frente. Cara, ela é... Você tá doido, né? Além de ser uma maravilhosa esposa, ela é minha guerreira mesmo. Cara, me diz uma coisa. Eu lembro que uma outra conversa que a gente teve um dia, você me falou, acho que rapidamente, sobre esse processo. Quando isso aconteceu. Foi nessa época que você teve uma conversa, não lembro exatamente com quem agora, não sei se você lembra disso também. Você falou pra mim que você teve uma reunião, que você entrou nessa reunião, e ela foi assim, foi o divisor de águas pra tua empresa. É. Você chegou nesse momento, e aquele momento foi o momento que você teve esse problema, mas você entrou nesse lugar pra resolver, pra fazer um negócio, não sei, com algum cliente. e aconteceu alguma coisa lá que... É. Na verdade, foi isso mesmo, tá? Porque o que acontece? Eu... Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida, né? Eu, indiretamente, acabei ficando um pouco na situação de conforto. Eu tinha um faturamento lá, sei lá, e eu tinha um faturamento lá de 100 mil reais. E aí, eu falei, putz, tem esse contrato, tá indo, deixa indo, e aí a gente vai sobrevivendo, e aí a gente tem um ganho, e tá bom. E eu disse, eu digo o seguinte, pensa na nossa vida empresarial, como um mar. A arrebentação é muito difícil você passar. Quando você passa a arrebentação, fica calmo. Mas você olha o mar, e aí é um bicho gigante. Foi isso que aconteceu comigo. Essa reunião foi isso. Eu tava na arrebentação, né? E aí eu comecei a passar arrebentação, aí veio, aí deu uma calmaria. Só que aí eu vi que tinha um oceano, cara, pela frente. Só que eu tinha medo de ir sozinho. E aí é onde eu falo pra você que o senhor me abençoou com uma boa esposa. Que o dia que eu perdi o contrato, cara, eu fiquei um pouco esmorecido ali. E aí ela falou, meu, você não é assim. Eu tenho força de vontade também. Tá pensando o quê? Ela deu um chacoalhão mesmo, sabe? Tá pensando o quê, cara? Volto a falar, você é um homem, eu só com batata. Mas eu olhei e falei, é verdade, cara, ela tem razão. E aí eu vi que o oceano era muito grande. E aí, meu, a gente foi, mexeu em tudo e começamos a buscar cliente. Eu nunca fui um cara de fazer muita dívida, então, não fazer dívida não me levava rápido pra frente, mas também não me trazia rápido pra trás. Me dava estabilidade. E aí eu falei, puxa, então, beleza. Vamos traçar as metas. E aí fui. Meu, e fui audacioso também. Não tem um empreendedor que não tem medo. Sabe essa frase? Ah, vai com medo. É verdade. É verdade. Cara, você tem que medir os riscos, é claro. Mas vai com medo, cara, é normal. E aí, só que aí eu te digo uma coisa que é uma crença minha. faça o melhor que você puder. Dá o sangue. O que acontece? O negócio acontece. E assim a gente fez. Cara, a gente perdeu o cliente, tipo, meados de março. Em agosto, eu tinha dobrado meu faturamento. Você imagina. Eu olhava e falava, meu, loucura. O que aconteceu? O que aconteceu? E a Leda, a bicha é leão. O veneno. Leão. Cara, eu... Tem que parar de falar com a Leda, que vai receber uma boa proposta. As empresas da gente conhece estão sondando já. Cara, a gente navegou um pouquinho pela sua história e a gente navegou por ela e, velho, tem muitos ingredientes ali, muitas coisas que você fez que você está contando sem contar essas coisas assim como se fosse normal. Velho, você quase morreu, você ficou dois anos numa cama, depois disso você reconstruiu, depois disso você quase perde tudo, depois disso você dobra, tem vários ajustes ali nesse caminho que não são naturais. Não são convencionais. E eu estava pensando uma coisa lá atrás quando você estava falando dos dois anos que você ficou de cama. E eu vou te falar uma coisa que eu acredito muito. Deus, ele sabe muito do plano que ele desenhou pra você. E ele tem lá A, B, C, ele tem vários planos pra você. Você achava que você tinha que ir pra um caminho e você achava que você estava destruindo naquele caminho, que você estava super bem, aquele era o seu caminho, ali era a sua rota e você estava indo super bem. Ele vai e permite que um acidente aconteça. Não foi culpa dele. Você usou seu livre-arbítrio, fez o que você queria e sofreu um acidente. Você ficou dois anos parado. Lá você foi condicionado a passar por um deserto, velho. Tipo, dois anos. O cara estava subindo, estava ganhando uma grana, estava lá pensando em comprar um outro caminhão. Pá, você perde tudo. Você quase perde a vida. Se não tivesse acontecido o acidente, você não estaria aqui. Não estaria aqui. Se não tivesse sido a situação mais difícil da sua vida, você não ia estar aqui. Só que aquela situação, ela criou uma casca em você que dias depois daqueles dois anos, você estava trabalhando. e de uma forma talvez muito diferente do que você estava fazendo. Então, você passou dois anos sofrendo, querendo que a sua vida nem continuasse. Você provavelmente murmurou lá e falou que, Deus, por que você me colocou aqui? Por que você está permitindo que eu passe por essas coisas? Para depois, anos depois, você entender que se não tivesse acontecido, e parece muito clichê falar isso, né? Ah, aconteceu. Cara, quando você está no meio da situação, você não quer saber o que está sendo planejado. Você quer saber o porquê que aconteceu. Por que essa situação aconteceu comigo. Eu não quero aprender nada agora. Não quero ensinamento. Eu quero saber porquê que eu estou passando por isso. O que eu fiz de errado? Eu estava indo tão bem. E aí, depois, anos depois, você percebe que se não tivesse acontecido a pior desgraça da sua vida, não teria sido talvez uma das maiores bênçãos. Você não teria conhecido a sua esposa. Talvez você estivesse com uma ex-namorada que talvez você também não fosse o cara para ela. Sim, sim. Você nem era esse cara que... Você não era esse cara que você é hoje. Não. Você tomou uma cacetada que poucas pessoas sobreviveriam, literalmente. Anos depois, quando você já está construindo um negócio, você toma uma outra cacetada que nada mais é do que Deus permitindo que você tome um escorregão para que você se refaça e você suba muito mais. E ele vai fazer isso, pelo jeito, várias vezes. Quando você achar que está plano, ele vai meter uma rampa para você e ter que crescer. Quase morreu, construiu um negócio, conheceu sua esposa, você se casou com a sua esposa. Isso é importante de validar. Tem duas lindas filhas. Tem duas filhas. Lindas mesmo. Você não fez um negócio assim, tipo esculhambado. Ah, construiu um negocinho aqui, daí tinha uma mulher do meu lado. Cara, você casou, construiu um negócio, construiu um baita negócio já. Você estava faturando sem pau, que talvez para hoje seja pouco, mas para muita gente, tipo, não, está legal. Sem conta aqui de faturamento, estou vivendo bacana. E aí você vai tomar uma cacetada que é Deus, permitindo que você explore o seu potencial, que você está longe dele. Só que no dia, você vai falar assim, ah, velho, mas de novo, estava indo bem, estava começando a ficar relaxado, você vem me dar uma cacetada para eu ter que surfar mais. E aí você casa, tem filho, toma um escorregão, em quatro meses você dobra de tamanho. Olha que bizarro isso. Mas quantas pessoas teriam essa força, essa casca? Você tem porque você foi preparado, senão você não teria. E eu acredito nisso, tá? E eu acredito. E eu acredito que isso faz parte do processo. Hoje eu tenho uma limitação, né? Eu tenho uma limitação na perna devido ao acidente. Mas a limitação minha é só física. Nunca foi mental. Pelo contrário, sua mente explodiu depois das suas coisas. Mas porque você quis que ela explodisse. Você foi lá e também tomou a decisão de seguir em frente. Você podia desistir. Eu sempre tive isso comigo. A gente nunca perde. Ou a gente aprende ou a gente ganha. E eu aprendi. Isso foi bom para mim. E aí assim seguiu. A gente foi, buscou cliente. E aí também, nesse processo, eu aprendi a estudar. Hoje eu aprendi a estudar. Eu estudo muito, muito, muito. Horas e horas e horas. Esses dias até eu mandei uma mensagem para o David de manhã. Cadê meu podcast? Porque eu de manhã sempre escuto podcast. E daí eu já tinha zerado todos os de vocês, né? 5 da manhã. E aí eu, eu virei uma esponja nesse processo. Eu procuro absorver muito conteúdo de várias pessoas. Eu faço curso. Recentemente eu fiz um curso muito, muito grande. Inclusive vou para Santa Catarina agora. Eu gosto muito de estudar. Eu aprendi nesse processo que eu preciso agora me aprimorar. para que eu continue melhorando essa casca. Continue me desenvolvendo como pessoa. A Leda veio junto com a gente. E a Leda é muito abessiva. Assim, para a venda ela vai, ela faz, ela corre, ela fecha. Se o cliente falar, olha, eu estou em Ribeirão Preto, eu estou indo te visitar amanhã. Mas pensando bem amanhã, eu vou estar em Uberlândia. Não, é perto. De Ribeirão Preto a Uberlândia é perto. Do lado, né? Não tem limite. Não tem limite. E eu preciso segurar ela. Eu preciso falar, Leda, nós não temos mais carreta. Vai numa boa, porque o que tem, ela tem de só os clientes que tem. Chegou num ponto que eu tenho que parar o comercial, né? Então, me sinto abençoado por ter uma pessoa que agarrou o meu sonho mesmo, né? Que pegou todas as... a minha construção ali, essa casca que a gente está falando e me ajudou a aprimorar. Me ajudou a ser melhor. Fazer de maneira mais inteligente. Hoje é muito gostoso como o negócio anda. Eu consigo ter um tempo de qualidade com a minha filha, com as minhas filhas, com a minha família. Consigo treinar. Tudo bem, eu treino às 5 horas da manhã, mas eu gosto. Eu sou um cara diurno. Eu acordo pontualmente 4 horas da manhã. Eu gosto disso. Gosto de sair antes do sol nascer. Gosto de ter uma vida ativa. Me sinto, assim, extremamente grato a Deus por ter tanta energia, por ter vitalidade, sabe? Em correr, em fazer. E não é correr de você sair empurrando uma caixa a mais. É você correr de empurrar uma uma roda. A roda é fácil você rodar. Virou uma roda mesmo. Eu fui... Eu sou abençoado com boas pessoas. Eu tenho pessoas magníficas. Magníficas. Eu tenho gente no meu negócio que correr melhor aqui, ó. É, fala pra gente um pouquinho sobre isso. É a DFT Logística, né? É. Qual o tamanho dela hoje? Quantas pessoas estão lá contigo? E... E o que que você imagina aí pro futuro, né? Porque, assim, eu passo... Eu passo ali na Raposo Tavares, cara, e eu vejo aquele... Eu vejo a fachada da tua empresa. Cara, muito louco. Aquele galpão lindo. E agora? Qual que é o teu... Qual que é o teu futuro aí? O que que você imagina as suas metas agora, tá? E como que você... Como que você... Não sei, cara. Como que você toca isso? David, recentemente, né? É... É muito comum que alguma empresa em algum momento ela precise fazer alguns projetos... Algumas conversões. É normal. Isso acontece em qualquer negócio. E que bom que acontece. E eu... Nesse momento eu faço uma conversão na empresa, né? A gente tá... A gente tava mais focado em um determinado segmento. A gente tá indo pra um outro segmento agora. Eu venho batendo na tecla um pouquinho com o meu comercial. O meu comercial é agressivo. E aí... O meu comercial manda em casa também, né? O meu comercial é agressivo. E o pior é que o meu comercial fora da empresa é a minha gestora também, entendeu? Então, eu tenho que levar na boa. Isso aí. Ela tem lá o time dela também, né? E aí eu fiz uma conversão onde o negócio tá tomando uma proporção assim que a gente não tá conseguindo segurar mais, né? O negócio tá indo bem. Mas eu não... Eu digo que o negócio não é esse. O negócio é pessoas. Eu tenho sido... Falei isso agora há pouco e eu volto. Eu tenho boas pessoas ao meu lado. A fachada bonita ali ela só é reflexo do time que eu tenho. David, Henrique, eu tenho pessoas hoje que fazem um trabalho melhor que o meu. Pro mundo dos negócios hoje, 80%... Se você tiver um colaborador que já tem 80% da demanda é satisfatório. Ele vai... Você vai pagar o salário, ele vai ter uma carre... Ele vai ter um... Uma jornada. Uma jornada estável e vai tocar o bar. Se ele fizer 100%, ele vai ter alguns processos de evolução. Agora tem gente que faz 120%, 150%. Sem exagero nenhum, cara. Sem exagero nenhum. Então... Mas isso é fácil de perceber só trazendo um paralelo de quem você era quando te deram aquela oportunidade. Lá naquela empresa que tinha os dois sócios mineiros, eles são exatamente o reflexo do que você era. Exatamente. em outras proporções, em outro cenário, em outra situação, mas aquelas pessoas e o líder ele faz com que as pessoas elas sejam um reflexo dele. Se você fosse um cara lixo, você ia ter um time que seria igualmente lixo ou pior. Se você refletiu que você era lá e os caras te deram um voto de confiança, provavelmente você é o mesmo tipo de pessoa que vai lá dar o voto de confiança e permite que a pessoa ela erre e você acolhe ela e ela se desenvolve. Só vai repassando pra frente, né? E mais que isso, né? Mais que isso. As pessoas, você como líder você tem que flexibilizar. Não existe mais hoje aquele líder que olha, eu quero assim, faço assim, porque quer, tem que ser. Não existe. A gente tem que flexibilizar. É claro que algumas conduções você acaba dando, enfim, mas o lance de flexibilizar não é negociar, mas flexibilizar algumas situações eu recebo muita coisa boa. Muita. Olha, eu falo isso pra você sem nenhum erro. Eu tenho uma reunião de radar toda terça-feira às 10h30 a gente tem uma reunião de radar. As melhores soluções saem dessa reunião de radar. Essa reunião de radar é com a liderança de todos os departamentos e muito comum que o financeiro dê uma opinião na logística e não tem vaidade. O negócio não pode ter vaidade. Eu não tenho vaidade. Eu estou feliz de estar aqui porque se todo mundo usar preto não tem que opção. Minha esposa falou, olha, você vai pro lugar certo que você só tem roupa preta e branca. eu gosto disso. Uniforme, a roupa assim, ela nos iguala. Eu gosto muito de uniforme. É um segredo que eu tenho. Eu gosto muito de uniforme. Uniforme deixa todo mundo na mesma categoria. Toda vez que você chegar na empresa você nunca vai me encontrar sem uniforme. Eu gosto do uniforme. Ele deixa todo mundo igual. E lá é assim. Todo mundo é igual. Eu tenho um rapaz que me ajuda com serviços gerais dentro da empresa. Ele é de extrema importância. Eu digo isso a ele. Porque eu gosto muito da limpeza. Se ele não fizer a parte dele, ele não vai trazer um bom ambiente pro comercial que é o serviço fazer a parte dele. Pro DHO cuidar das pessoas, as pessoas se sentirem bem. Todo mundo no meu negócio é importante. E eu sinto uma satisfação muito grande. Eu tô até meio chateado que esse rapaz ele tá se forçando tanto que ele vai ter que ser promovido. É verdade. Tô falando chateado brincando. Mas eu chamei a responsável do DHO e falei, olha, ele tá me forçando a promover ele. Porque ele faz tão bem feito as coisas dele que se eu não promover eu sou egoísta. Eu sou egoísta. Eu não tô deixando o cara voar. Olha só a condição que o cara me coloca. Mas é mérito dele. É isso. A gente sente uma felicidade gigantesca por isso. Porque é o objetivo do nosso negócio. É ver as pessoas evoluírem. Cara, eu tenho um cara dentro da empresa que a primeira semana dele foi um desastre. Ele trancou duas vezes a chave dele no caminhão. Hoje eu não vejo minha empresa sem ele. no nosso negócio a gente fala sobre valores. Lá, o manual de conduta não é só aquele que fica na parede, não. A gente vive ele. Nossos valores, visão, missão e valores, não é só aquela que fica na parede. A gente vive. É o DNA do negócio mesmo. pra viver aqui na linha. Legal, Diogo. Cara, infelizmente a gente tem que terminar. Eu quero te agradecer muito pelo ensinamento da tua história. Show de bola, cara. Eu espero que todo mundo que está assistindo tenha a oportunidade de, se não pegou alguma coisa, voltar de novo porque você ensina muito. Obrigado por estar aqui. Valeu, Rick. De novo. Estamos juntos. Pessoal aqui, ó, pessoal do T-Dunuts, agora isso aqui já era. Os Thiagos, né? A gente está esperando vocês aqui também. E, pessoal, curte aqui embaixo, compartilha, comenta o que você pensa sobre o que a gente falou aqui agora e a gente se vê no próximo. Um abraço. Até mais, meus faixas. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu, Diogão. Valeu. Valeu, gente.